De novo nós chegamos na presença de Deus para adorar nesta noite, para glorificar o teu santo nome, para bem dizer a Ele, dar a Ele toda honra, toda glória, mas também colocar a nossa fé em exercício na presença dEle, crendo que Ele existe, que Ele é o amadoador, que Ele é o Deus que vai nos retribuir sempre, muito além daquilo que pensamos, que desejamos. Deus, nós tivemos nesta noite, muitos de nós, um propósito na presença dEle, precisamos de um milagre, de uma cura, solução dos nossos problemas, é claro que primeiro acuramos a Ele, reconhecemos a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, prostramos na presença dEle, porque temos fé, sabemos em quem temos Cristo, nós temos um Deus que vive em reina para todos sempre, e sabemos que Ele é o Deus maravilhoso, que nos retribui, que nos paga, muito além daquilo que merecemos, aquele que deposita nele a sua confiança, que busca nele, que coloca a sua fé em ação, crendo que Ele existe. essa leitura, irmãos, é gloriosa, é maravilhosa, o apóstolo Paulo escreveu os hebreus, como sabe o que é, o sábado nas mãos de Deus, deixa para nós um grande exemplo nesta noite, que eu e você precisamos colocar a nossa fé em ação, que somos recompensados, diz a palavra de Deus, de uma maneira maravilhosa, vale a pena esperar e confiar nele, às vezes nós esperamos os nossos melhores amigos, confiamos nas pessoas que temos amizades, pessoas nossas íntimas, e decepcionamos e temos decepções, claro, não corresponde da maneira que queremos, isso é natural, mas nesta noite estamos na presença de um Deus maravilhoso, aleluia, estamos na presença de um Deus grande, um Deus que sabe o tamanho da sua fé, o tamanho da minha fé, um Deus que sabe que se colocamos nele a nossa confiança, a nossa esperança, colocar a nossa fé nele, sabendo que Ele é recompensador, que Ele é um Deus fremente e fiel, justo, soberano, nós somos um pouco mais felizes na terra, porque seguimos um Deus de vitória, porque seguimos um Deus vivo, o Deus eterno, o Senhor do impossível, o Senhor que tem nos carregado com as mãos fortes, que tem levantado o meio de, transformado a vida de muitos, o Senhor que tem libertado, do vício, o Senhor que tem transformado os nossos corações, quebrantado os nossos corações, para que possamos ter essa fé viva, essa fé real nele, na santa palavra dele, na presença gloriosa dele, igreja, somos pregrediados nesta terra, eu sei que prega o Senhor vem nos buscar, mas enquanto Ele não vem, vamos continuar adorando a Ele, vamos continuar tendo essa fé viva, nele, vamos continuar buscando, a presença dele nas nossas vidas, e fazendo o melhor, falando, para as pessoas que não conhecem, falando para as pessoas que não tem esta fé viva, na pessoa bendita do Senhor Jesus, eu e você que temos, que conhecemos, que sabemos, somos obrigados, a falar desse Deus grande, aleluia, a falar desse Deus vivo, mostrar que Ele existe, Ele é recompensador, de todos aqueles que creem na Tua Palavra, que creem que Ele existe, que creem que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é poderoso, é o nosso compromisso, irmãos, nós falamos de tantas coisas, e muitas das vezes esquecemos de falar do Deus, do Poderoso, nós fazemos propagandas de tantas coisas, esquecemos de falar da grandeza do nosso Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, e quando Ele está conosco, Ele enche os nossos braços de alegria, a presença de Deus, com os incomparáveis, a alegria do Senhor, a glória de Deus para as nossas vidas é maravilhosa, que possamos continuar com essa fé viva, com Deus a glória, que Deus abençoe os nossos, amém.